Em entrevista exclusiva à TVNBR, a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos falou sobre as ações para 2016. Nilma Lino adiantou que vem novidade por aí. Esse ano ele tem como objetivo dar continuidade às agendas específicas que cada uma das secretarias que o compõem já tinham programado, já tinham sido programadas. Então dar continuidade a essas ações, o desafio agora de olhar essas ações com o olhar da transversalidade, uma vez que nós todos estamos juntos agora, e também construir políticas e ações que já nasçam transversalizadas, ou seja, que já nasçam pensadas com o tema de mulheres, igualdade racial e direitos humanos. E além disso, uma novidade talvez é que o Ministério também vai incorporar a Secretaria Nacional da Juventude, Então também a juventude vai ser um dos nossos temas e dos nossos objetivos de atuação. A entrevista completa com a ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino, você assiste já já, logo depois do NBR Notícias.